Salve, salve galera, beleza? No vídeo de hoje, mano, eu venho fazer mais alguns preparativos, né, pro nosso desmanche, antes de tá realmente criando desmanche, que é tipo, vocês lembram que eu tinha outra casa, né? Sim! Que eu fiz o projetinho da casa, fiz o projetinho off-road, pá, só que no vídeo de hoje, mano, eu tenho que, porra, trazer minhas coisas de lá, né? O meu objeto, que era a minha mini garagem, meu mini galpão, eu já trouxe, tá ligado? Só que agora eu vou tá trazendo os carros também, né, nos meus carros do... do projeto off-road, no caso. E pra depois a gente tá criando desmanche, a gente vai ter que ajeitar tudo aqui dentro também, porque, mano, aqui vai ter muito espaço pra botar os carrinhos de desmanche, eu acho que vai ficar da hora. E outra coisa, mano, eu vou poder, tipo, escolher qual carro eu vou utilizar quando eu quiser dar uma banda, tá ligado? Sair de casa, assim. Porque, pensa, eu vou ter, tipo, um monte de carro aqui roubado, tá ligado? Então eu vou poder escolher qualquer um, desfixar e dar um rolê se quiser, tá ligado? Então, mano, eu acho que vai dar muito certo e a gente tem que ir lá buscar nossos carros apenas, né, pra trazer eles pra cá. Então, bora pro vídeo. Pra quem quiser saber o servidor que eu tô jogando, se interessar, que achar bom, porque realmente é bom, o IP vai tá na descrição, beleza? É, ip2.redeparadox.com, né, Redeparadox Servidor 2 é o servidor que eu jogo. Cê entendeu, véi? Se vocês entrar aqui, vocês vão tá conseguindo me achar, né, porque eu tô praticamente sempre on, fazendo vídeo, fazendo live, essas coisas. E no vídeo do desmanche, vai ter o formulário pra quem quiser participar do desmanche. Sim, eu vou fazer um formulário, porque se pá que muita gente vai querer participar, né, trabalhar no desmanche, só que não dá pra trabalhar todo mundo, né? Acho que eu vou vir, só tem 10 vagas, então, tipo, não vai dar pra me botar todo mundo trabalhando no desmanche. Então eu vou fazer um formuláriozinho, né, só pra ficar mais organizado. Mano, primeiro carro que eu vou levar, a Monster bugou, porque ela tava em cima do, da garagezinha, tá ligado? Eu vou levar a Sandy King primeiro, vamos abrir ela aqui. Tá dando tempo. Aí, já tranquei de volta, ela tava aberta, nossa. Ainda bem que ninguém veio roubar. Também eu recém-loguei, né, tipo, não ia adiantar. Mano, então vamos levar a Sandy King lá primeiro, já vamos ver onde a gente vai estacionar. Se bem que eu nem sei se eu vou ajeitar alguma coisa lá. O cara botou um porto nessa casa, coisa mais desnecessária, como se não desse pra entrar por aqui pelo lado. Até que a Sandy King dá pra entrar. Uau, que bem protegida que ficou. Com esse portão aqui, mano. É louco, filho, esquece. Proteção. Ah, nem, não vai trancar aqui não, né, véi? Ô, Sandy King. Ô, Sandy King, faz isso não, Sandy King. É pegadinha, caralho, é pegadinha. Meu Deus do céu. E agora eu acho que quando eu for tirar ela, ela vai capotar, mano. Rê! Saímo. Nossa, foi difícil, tá? Vamos ir lá estacionar ela lá agora. Ah, 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 para. Ah tá, ah tá, né? Achei que ia capotar agora. Não tem jeito mesmo, tem que ir lá e pegar ela de novo. Mas então é isso, já vamos tá entrando aqui, ó. Ué, era pro portão abrir, né? Na teoria. Você não está perto o suficiente de nenhum portão. Meu Deus. Ah, agora eu tô. Compreensível. Mano, por enquanto eu vou tá deixando aqui, ó. Tá ligado? Não, na verdade, eu posso deixar aqui, ó. Pra não se misturar com os carros do desmanche, né? E é bipolar demais. Já que é um carro pro hoje, não tem problema ficar aqui. Aí, barra, veículo, 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 estacionar. Pronto, agora já vamos lá, já de ônus de firma, novamente. Vamos lá buscar outro, né, véi? Tem quatro carros. Nossa, vai dar um trabalhinho ficar indo e voltando, né, véi? Vai fazer o quê? Por que que não tem como... Ah, na verdade, tem sim aqui, ó. Caminho alternativo, mas tem, ó. Hã. Quer dizer, por que que não tem como subir ali? Meu Deus. Seu veículo monstro explodiu, puta que pariu. Mas os caras adoram roubar meus veículos, né, cara? Vai se fuder. Bom que o cara já respawnou, já, né? Burro. Sabe nem pilotar um monstro. O cara deixou sem gás, mano. Não dá nem pra abastecer o veículo. Quer usar e não quer nem abastecer o veículo aí. Aí é foda, né, mano? Isso aqui tá aberto? Não, tava trancado, tava trancado. Não é possível, né? Deixei os dois fechados por enquanto. Vou levar o monstro já pra lá. Mano, e essa casa aqui, mano? Eu não vendi ela, beleza? Eu não vendi. Eu deixei com o Vinicim pra não perder a casa, né? Que a ideia é continuar com a casa. Só que eu não vejo sentido deixar meus carros aqui. Se eu vou nascer lá, tá ligado? Ó, tá aqui o Vinicim. Ele aqui. Vamos levar o resto. Depois, se sobrar monstro, eu relogio e pego ela de novo. A descer todos não te ajudam, né, velho? Subir que é ruim. Mas dar uma volta aqui pra descer? É uma maravilha. Só vai. Acho que com mesa vai dar pra abrir, mano. Na verdade, a entrada é lá, né? Mas aí dá muito trampo ir até lá. Às vezes é bora levar a nossa rancher agora. Opa, quase que eu ia à rua. É a próxima aqui, ó. Ah, agora abriu suave. Essa é outra aqui. Bem que aqui vai a Monster, né, mano? Essa daqui eu vou estacionar aqui, ó. Pronto. Só falta a Monster agora. Beleza? Pegamos a Monster aqui. Só falta levar pra lá, mano. Por aqui mesmo que é mais rápido. É, porque eu não consigo apontar o carro desse cara. Então eu consigo apontar o carro do cara, mano? Qual o contrato, nem mim? Ele só vai comprar se tiver só, senão não entra aqui. Barra veículo estacionar. Pronto, agora tá todos os meus veículos estacionados direitinho aqui, tá ligado? Direitinho naquelas, né? Porque... Mas tá legal, mano. Tá legal. Só essa sandquinha que ficou muito pra fora, mano. Vou ajeitar ela aqui. Porque ela é muito comprida, né, mano? Esse mod aqui. Pronto. Estacionemos. Agora só o único problema é que elas não tão... Não tão reparadas, né, velho? Pra nós ver como é que fica eles todos bonitinhos. Mas tá da hora, tá da hora, mano. E agora, cara, na verdade... Na verdade, verdadeira... Eu vou escolher um pra botar uma garagezinha, tá ligado? Que é o meu objeto aqui. Não vou deixar sem utilizar, né? Porque eu paguei caro nesse objeto aqui. O bagulho custa 75km, né? Não vou... Desperdiçar. Bem capaz. Tem que não dar o tamanho direito ali, ó. Vai entrar pra dentro da parede se eu quiser colocar certinho, velho. Se bem que não. Só não vai fazer muito sentido ter uma árvore dentro, né? Do bagulho. Merda de árvore, velho. Vou ter que colocar pra... Pro mesa, pro mesa. Eu acho que fica legal se eu colocar pro mesa. Vejamos. Tomei, cara. Meu Deus, velho. O cara achou um lugar pra me dar capa. Aqui vai ficar de cria, hein? Ficou... Ficou da hora aqui, hein, mano? Deixa eu ver se não tá espaçado da parede aqui. Não, tá certinho. Você é louco, filho? Tá de cria. Dá até pra colocar aqui a nossa rancher junto, tá ligado? Ela acaba ali. Vamos ver os dois aqui, né? Nossa senhora, muito GG. Veículo estacionar. Aí pronto. Só que o mesa eu vou ter que estacionar um pouquinho pro lado, né, velho. Passar no meio dos dois aqui não é o que eu quero, ó, cara. Conseguir passar no meio dos dois. Deixar isso bem encostadinho aqui, ó. Veículo estacionar. E pronto. Agora sim, ó. Já nem buga mais na hora de sair. Só escolher o lado que eu quero destrancar, tá ligado? Vim aqui da barra trancar. Ou vim aqui da barra trancar e... Entrar no veículo e sair embora, tá ligado? Ficou, ficou... Ficou top, mano. Ficou top. Aqui é a... A Sand King que ficou da hora também. Embora eu quisesse colocá-la ali em cima. Na verdade a Monstra fica legal em cima. Mas tanto faz, tá bom assim. Agora tem todo esse espaço aqui pra nós colocar os carros, né? Que a gente roubar. E... Ah não, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele likezão. Pra deixar de mais. Também se inscrever no canal aí. E... É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!